Lá no céu tem três de estrela, todas as três de carreirinho Não é minha, outro é sua, o sabão fica sozinha Camaradinho, viva meu Deus Viva meu Deus, camarada Eu sou mandingueiro Eu sou mandingueiro, camarada Eu sou mandinga Eu sou mandinga, camarada Eu sou mandinga, camarada Eu sou mandinga, camarada Eu sou mandinga, camarada